Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora! Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Muito bom dia para você que está ouvindo o Desinformação desta quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2024. Eu sou Arthur Petri. Caio Delacqua. Caio Delacqua está aqui. Ledesma. Ledesma está aqui também. Eu acho que o Tiago está realmente doente. Ele me avisou ontem de noite que ele estava meio mal. Ia ver se ele ia conseguir vir hoje. Então aparentemente realmente ele está mal. Aparentemente realmente. Eu virei o emicida. Então nós vamos com este elenco hoje nesta quarta-feira. Você que está no YouTube ou no Spotify já sabe, né? Acesse o sacocheio.tv para ter acesso ao Desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã. E também on demand. Tem lá todos os episódios on demand para você acompanhar a qualquer momento. Você pode pegar um episódio lá de 2019 e ouvir agora. Você pode inclusive baixar no seu telefone, no aplicativo de podcast que você tem instalado aí. Você vai botar o link do RSS Feed. Você vai logar com o seu login lá do sacocheio.tv. E você vai ter acesso a todos os episódios, todos os podcasts disponíveis para você baixar. Para ouvir numa viagem aí. Para ouvir no metrô. Para ouvir no busão. Para ouvir onde você quiser também. E o mais legal de tudo é que assinando o sacocheio.tv. Você vai contribuir para esse projeto aqui continuar existindo. A gente tem um monte de programa aqui em Maneiro. Que são financiados desde o início pelos assinantes. Então você está acompanhando agora que a gente está bombando. Que está legal. Que está viralizando. Você não sabe. Tudo isso aqui foi construído nas costas de muitos assinantes. Que nos ajudam desde 2019. Se não fosse por eles você não estaria vendo nada. Então pare de ser um cara que consome o trabalho dos outros. Que usufrui do dinheiro alheio. E se junte-se você também ao sacocheio.tv. Para nos ajudar a manter esta bagaça aqui existindo também. Então acessa aí sacocheio.tv. E também temos a KTO. Acesse aí kto.com. E use o nosso cupom de bônus que é o DESINFO. Usando o nosso cupom de bônus na KTO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. O que é KTO? KTO é uma casa de apostas para você se divertir com as apostas. Está bem? É só para você se divertir. Coloca 5 pilinhas, 10 pilinhas, 15 pilinhas. Dependendo da sua grana você bota mil pilinhas. Se você for rico já. Se você trabalhar, tiver uma empresa maneira e ganhar muito dinheiro. Você bota lá 5 mil pila. E perde ele. Mas o que importa é a adrenalina que você vai sentir. ao perder esse 5 mil pila. E você vai ter alguém para culpar também. Você vai poder xingar o zagueiro do Santos ou do Corinthians. Com muito mais raiva do que você xinga hoje. Então é só benefício na KTO. Você perde dinheiro e odeia pessoas com mais argumentos e mais justificativa. Está bem? KTO.com Improvisei aqui. Foi uma merda. Bom, o Brasil está voltando aí ao normal. A partir das 14 horas, teoricamente, é para todo mundo voltar a trabalhar. Nós estamos aqui na quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? É porque a ética, a moral e os bons costumes viraram pó nesse período? É isso? É uma boa teoria. Uma boa teoria. Porque, caralho, é cada coisa que aconteceu nesse período, né? Fez alguma coisa de loucura? Eu não fiz nada. Eu fiquei em casa tranquilinho, bonitinho. Nada de interessante no meu carnaval. O seu carnaval teve algo interessante? Ah, eu fiz um churrasco na... Quando foi? No domingo. Segunda-feira eu fiz o quê? Vim aqui, depois de tarde eu acho que dei uma volta. Acho que eu fui no shopping. Um fim de semana qualquer. É, acho que eu fui no cinema. Sábado. Vê o quê? Os Rejeitados. Não conhece o quê? É um filme... É, não é muito conhecido, mas tá em cartaz. É um filme bem legal. Um filme que se passa nos anos 70, 1970. É sobre um... É uma escola que vai entrar em férias de inverno e todo mundo vai embora da escola. Porque todo mundo... Não é escola, é uma universidade. E aí sobra um cara que a família não chamou pra passar as férias com ele. Então ele tem que ficar na escola durante as férias de inverno e ele fica com um professor que é um saco, que é um professor mal-morado. E aí eles começam a ter uma boa relação nessas férias e várias confusões. É uma... Tem muito jogo psicológico, assim. Evolução de personagens, esse tipo de coisa. É bem legal. É um filme pra elite, né? Não é... Ah, não. Pra plebe. Não, vocês continuam aí com o seu filho do Leandro Rassum, com essas bobagens aí. Super-herói, etc e tal. Minha mãe tem uma peça, né? Minha mãe tem uma peça. Pois é, tipo... Tem um filme que tá em cartaz que é muito ruim, da Tata Werneck. Com a Ingrid Guimarães. Eu não sei. Puta, eu vi o trailer. É ruim demais. Eu quero ver só pra me irritar. Eu vou ver esse filme só pra eu ter o que falar no saco cheio. Você chegou a ver o trailer dele? Sim. Tenebroso. Não dá pra entender uma palavra que a Tata Werneck fala. Uma palavra. Mas o brasileiro consegue. Consegue. Ele assiste a risada. É. Eu tive que voltar... No trailer, eu tive que voltar algumas partes da Tata Werneck pra parar e prestar atenção no que ela falou pra entender a frase dela. Tem que ter uma sessão com legenda aí em português, né? O filme do brasileiro tem que ser legendado em português. Aguentar a Tata por duas horas é brabo, hein? Meu Deus do céu. Nossa. Ela é boa, pô. Eu gosto dela. Nossa, eu não consigo muito não, cara. Ai, que menino. Eu me chamo de caminhão. Eu me chamo de caminhão. Pior que é assim mesmo. É assim mesmo. Tudo irônico, né? É, meio que a escola porta dos fundos de comunicação, né? Porque o Brasil entrou nesse túnel e não consegue sair mais. Todas as produções cômicas que acontecem no Brasil, elas são baseadas no estilo do porta dos fundos. Paulo Gustavo. É. Mas é que é tudo meio que a mesma coisa, assim. Não tem ninguém original. Tudo assim. Eu não sei o que. Você tá achando que eu não sei o que. É tudo meio assim os diálogos do filme brasileiro. Você tá achando que eu não sei o que. Caralho, meu. Chega. Pelo amor de Deus, meu. Ia. É, ia, ia, não vai dar não. Ia, ia, esse negócio aí, não sei não. É, tudo meio que é assim. Não sei qual foi o último filme brasileiro que eu assisti. Tropa de Alites, talvez. Talvez. Não lembro. Acho que o meu foi o meu. Nome não é João. De quem que é isso aí? Meu nome não é Johnny. É do Celta Mello. Ah, esse é antigo também, hein? Esse é bom. É um dos poucos que eu gosto do Brasil. É, o Celta Mello, ele, ele, eu acho que ele tem uma alma um pouco mais, mais culta. Ele tenta fazer uns negócios mais diferentes, né? Só pelo fato de ele falar baixo, já mostra que ele é um brasileiro diferente, né? Pô, do shopping ontem, o que tem de gritaria, cara? Ah, pô. Meu Deus do céu, o shopping é um freak show. Você foi aqui ou você foi... Eu fui aqui e fui lá. É um freak show, cara. E é todo mundo tomando milkshake, criança urrando. Criança gritando. Isso me impressiona muito. Esses dias eram 9h50 da noite lá no meu condomínio. Eu tenho vários condomínios perto do meu. Tinha uma menina que não parava de berrar, de gritar, assim, de explodir a garganta. Eu falei, cara, não é possível que essa criança vai ficar gritando até as 10h da noite. Não é possível. E foi. E foi até 9h59. Quando deu 9h59, a mãe dela desceu pra buscar ela. Puta que pariu. Mas é assim, é brincando. Parece que tá brincando com a gente, sabe? Testando o limite. Parece que tá querendo causar uma confusão pra falar... Mas minha filha pode fazer barulho, né? É horário de silêncio, é a 10h. Depois da 10h tá tudo bem. O que eu vi de mãe chacoalhando criança no shopping ontem, viu? Nossa. E dando aqueles tapão, assim. Aham. Caralho, mano. Em toda a esquina do shopping eu vi uma mulher braba com o filho. Quando eu fui no Ipiranga lá, eu vi uma mulher chutando o filho. Era um gordinho gritando e chorando. E ela dando umas bicas na criança. O problema do shopping é que as crianças vão lá, elas comem uns puta Big Mac. Aquele sorvete com açúcar pra caralho. Elas ficam malucas, né? O açúcar bate, né? É. A gente come açúcar, a gente só fica tipo... Hum, caralho, que sensaçãozinha boa. Mas a criança fica chapada. Parece que ela injetou heroína na veia. E a mãe engordasse também, né? Tomou um copo de milkshake. É, ela tá segurando... A mãe, a descrição da mãe é com umas três sacolas na mão. Um copo de milkshake pela metade, pingando aquela água no chão. E batendo a sola do chinelo enquanto anda. E olhando pras lojas. A última coisa que ela tá olhando é a filha dela, que tá correndo. E aí você tá de mão dada com essa mulher no shopping. Aí a criança vem e dá no meio de vocês. Ela entende que tem duas pessoas ali. E ela dá no meio. Aí você tem vontade de matar a criança dos outros. Cara, sair na rua no Brasil é uma experiência. Eu fico me perguntando se na Dinamarca o shopping é assim. Se tem a gordona do milkshake na Dinamarca. Andando com aquele resto de creme escorrendo aqui. Pingando aí. Deixa o chão grudento. Eu duvido muito. Esses dias o Twitter fez o favor de vir me mostrar aquele vídeo de uma carioca nos Estados Unidos. Dizendo que é um tédio. E que se o brasileiro tá pensando em ir pra lá, ele deveria repensar isso. Eu nunca vi isso aí. Porque é muito silêncio. Ah não, ela tá filmando assim o bairro? É. Ah, eu lembro disso. Eu lembro. Eu vi aquilo, me deu uma raiva de novo. Eu falei, caralho, esse é o país que eu vivo. Mas esse conceito de shopping do Brasil, ele é meio brasileiro mesmo. Ele não é exatamente assim os shoppings fora do país. É, o brasileiro ele encara o shopping como uma praça da Sé coberta, né? Sim. Com ar-condicionado. O shopping pra ele é o último lugar que ele encontrou prazer. Porque ele não tem prazer em nenhum lugar, então ele vai pro shopping se divertir. É, ele vai no shopping se divertir. É, ele não vai pra comprar alguma coisa ou pra ver produtos. É um rolê. É. Ele dá um rolê no shopping. É. É um rolê de graça. É. É tipo o museu do brasileiro. É. Isso é verdade. Cara, mas assim, se você vai, se todo shopping é de graça pra entrar, por que você não vai nos outros shoppings de ricaça, então? Porque eu acho que ele não se sente confortável. O brasileiro ele... Não tem Renner lá. É porque o segurança para ele na porta. Eu acho que ele não se sente confortável também olhando coisa de rico. Ele fica meio, acho que dá um remorso nele, uma raiva, alguma coisa assim. Ah, sim. Ele fala assim, tem alguma falcatrua aí. Eu acho que bate na alma dele, puta, eu não pertenço a esse mundo. Mas ontem no shopping que eu fui, tinha um bloquinho de carnaval do shopping, dentro do shopping. Meu Deus, os caras não conseguem destruir tudo. Tinha uns 10 caras com microfone cantando, umas caixas coloridas, uns negócios, eles andando pelo shopping inteiro, assim. E o povo atrás, com as crianças no colo, dançando, indo atrás, aquela gritaria. E pra onde o bloquinho ia, a galera ia atrás. Então assim, eu fiquei olhando aquilo pensando, cara, realmente é o último resquício de prazer, de graça que o cara tem na vida dele. Tudo o resto é caro pra caralho. Aí ele vai no shopping e tem um bloquinho de grátis pra ele. É. No ar-condicionado. Ele paga R$2,50 numa casquinha. E pronto. É o fim de semana. Tá, e o domingo. Domingo, foi terço, né? Tá, e a terça do Brasil. Tá, e o carnaval do brasileiro. É a sensação de pegar um ar-condicionado de graça por duas horas e passar na frente de lojas de rico, né? Aí dá uma sensação de que você tá num ambiente mais primo, né? Tem essa também, o ar-condicionado, né? O brasileiro, ele vai lá pelo ar-condicionado também. E nesse calor que tá, né? Ah, quando eu não tinha ar-condicionado em casa, eu ia no shopping. Curtia o ar-condicionado. Eu vou no mercadinho do meu prédio. O único prédio que tem lá no meu condomínio com ar-condicionado é o mercadinho, né? Pra não estragar as coisas. No casal. Aí eu entro lá e fico lá. Oi? Foi o único prédio que tem no meu prédio. Mas é uma salinha fechada? É uma salinha fechada. Puta. Não fica uns caras lá dentro tomando um suco no ar-condicionado? Não, esse aí sou eu. Tomando cerveja lá. Eu tinha um shopping perto da minha casa em Porto Alegre que eu ia... Quando tava muito quente assim, assustadoramente quente, eu ia pra lá e ficava sentado lá. Olhando as lojas. Não fazia confusão, não. É, o problema é fazer confusão, né? Que é o que o brazuca só sabe fazer, né? É, cara, falar em shopping de rico, uma vez eu fui num shopping, é... Ele tinha o mesmo nome da torre que caiu lá, World Trade Center, aqui em São Paulo. Tem um World Trade Center aqui em São Paulo, não sei se tem ainda. Mas eu fui lá pra assistir um campeonato de LOL, devia ter uns 15 anos. Mas era lá no último andar desse shopping e o shopping, depois a gente desceu pra comer, ele era todo com carpete. Shopping inteiro com carpete. As lojas de imóveis não eram tipo Marabrais, Casas Bahia. Era aquelas lojas de imóveis feitas à mão, assim mesmo, os negócios muito fodidos. Feito por Jesus. É, é, marcenaria Christ. E, cara, era um absurdo de cara as coisas. Era muito louco. A gente já foi no shopping em Higienópolis? Não. É caro pra caralho tudo, ó. É muito caro. O preço do Mac, ele varia, né? De shopping pra shopping. Não sei, varia? Se você for no, sei lá, no shopping da... Do Tatuapé ali, é um preço. Aí você vai no Higienópolis, é outro. O Big Mac, o mesmo combo? É mesmo. Um é, sei lá, 38, outro é 45. Eu lembro de ir lá, porque quando eu morava na Santa Cecília, ali no centro, Higienópolis é do lado, né? Então dava pra ir no shopping em Higienópolis. Aí você olhava a vitrine dos negócios, era muito caro, mano. Era, assim, uma estátua desse tamanhinho, sei lá, numa loja de charutaria, aquelas, era mil quinhões reais, uma estátua de um bonequinho, os negócios. Muito caro. É que é o bairro de ricaça aqui, né? Tem muito bairro de ricaça em São Paulo. Eu fui naquele... Tem dois shoppings do lado do Allianz Park, né? Tem um aqui embaixo e tem outro na esquininha de cima ali. Eu fui na esquininha de cima que tem uma puta vista, assim, na praça de alimentação. Ah, que tem um negócio dentro do shopping, tem uma área externa? Não. Não sei, eu sei que tem uns 4, 5 andares, assim, o Big Mac lá é caro. Quanto era? Eu paguei, tipo, 50 reais no combo, assim. É, ele muda, ele varia o preço. Ali é Perdizes, ali, né? Eu acho que é. É bem na Avenida do Palmeiras ali. Ali é caro as coisas. Aquele bairro ali é foda. Tem dois shoppings ali. Eu fui numa vez ali num shopping ali. É, então, tem um pro lado de baixo, assim, do estádio, que é bem, tipo assim... Que é piorzinho? O lado de baixo mesmo, assim, e tem o... pro lado de lá, assim, na esquina do Allianz Park, assim, é isso aí. E tem uma puta vista, assim, cara, na praça de alimentação. Fiquei lá 4 horas que eu tinha acabado de chegar no... da... da rodoviária lá, da viagem lá. Aí fiquei lá com o notebook aberto lá, mudando de mesa de vez em quando, assim. Com o notebookzinho. Eu fui em um também ali na Paulista. Não é aquele shopping cidade da Paulista. É um outro. É indo ali pro final da Paulista, ali, sentido paraíso. Sabe qual que é? Tem aquele museu japonês na Paulista, sabe? Não tô ligado. Ele é... ele não fica literalmente na Paulista. Ele é uma portazinha, assim, um prédiozão grande, assim, que fica na frente de uma pracinha no canto. Também era muita coisa... Loja da Rolex. Da Rolex. Pô, e o JK e Guatemi? Não sei qual é esse. Pô, esse é o lá no... do Itaim Bibi, lá. Ah, lá eu nem me atrevo pisar. É. Lá, realmente, assim, é só pra quem tem, sei lá, 20 milhões na conta. É shopping de Tiago Negro. Mas, tipo assim, tem... Essa turma. Que... que tipo de loja ele tem lá? Essas aí. Rolex, diamante, essas coisas... corrente cara pra caralho. Tem o... sabe aquele... é... Primo Pobre. Deixa eu ver esse canal, que é o cara que faz o contrário do Primo Rico. Não. A gente quase trouxe ele na deriva, mas ele é meio... Meio afrescalhado. Assessor é de imprensa. O cara fala... O que que é o canal? Aí eu já... Puta, isso é... Bastidores do mundo da produção de podcast. Quando você manda um convite pro cara... E tem um assessor. Ah, ele manda falar com o assessor. Aí você manda pro assessor... Ah, eu quero convidar o cara pra vir no meu podcast. Aí o assessor, ao invés de falar... Tá bom, que dia? O cara fala... Mas qual é a proposta do programa? Qual que é a pauta? Aí sabe o que a gente faz? A gente só deleta isso. Você não vai vir no nosso programa. Eu não quero fresco no meu estúdio. Acontece esse tipo de coisa. Só falta o cara mandar um formulário pra preencher os dados. E no minuto 15, qual vai ser o assunto? E depois no 30, o que que vocês vão falar? E também tem aquela galera... Eu tô com uma pessoa específica em mente, mas eu não vou falar aqui. Peraí. Eu vou mutar, Guai. Ah, puta, é isso aí. Mas ela só pode ficar uma hora, tá? Eu falei, ah, tudo bem. Vamos marcar pra outra semana, então? Quando ela tiver mais tempo. E aí chega na outra semana... Antes de começar o programa, eu falei... Então, o programa vai até umas duas horas e meia, tal. É a média, tal. Pode passar, pode ser menos. Ah, mas ela só pode ficar uma hora. É. Então cancela. Então cancela, filha da puta. Chato demais, mano. Não, mas esse cara foi no JK e mostrou lá as vitrinhas. O cara pra caralho. O cinema lá é muito bom também, porém muito caro. É papo de cem pau, um ingresso? É. Nossa, eu paguei cinquenta reais em um ali naquele prédio da Gazeta ali, aqueles cineminha cult, já achei um absurdo. Pô, você tem que ir um dia no... Você tá ouvindo agora papo de shopping. Esse é o quadro do Desinformação nessa manhã. Bom, tem pouquíssimas pessoas falando de shopping por aí. É bom a gente trazer essa discussão. Tem que ir no cinema Kinoplex, no Itaim Bibi. É mais caro, mas vale a pena a experiência. É setenta pila o ingresso. É uma poltrona. Você aperta um botão assim e ela começa a virar uma cama. E você pode configurar do jeito que você quer. Você pode deitar completamente ou você pode ficar sentadão. Você pode ficar numa poltrona de papai. Esses são dois botãozinhos. Um recolhe ela pra posição de poltrona e o outro vira uma cama. Bom pra caralho. Aí tem uma mesa, uma bandeja, que você pode puxar e ela vem assim, ficar uma mesinha pra botar as coisas em cima. Comer uma pipoquinha. E você pode tirar o braço aqui e aí vira uma cama de casal pra ficar com a sua mulher. Pô, é uma delícia, cara. É bom pra caralho. Caramba. São Paulo tem muita coisa interessante. Cara, a vida de ricaça em São Paulo é muito boa. Porra. Não, e a educação da turma no cinema? Pô, você não faz ideia da delícia que é. Quando acaba o filme, como que é? O silêncio, todo mundo levanta. Não deixa um lixo no cinema. Não fica um pacote de pipoca. Não fica nada. Eu tô acostumado a ir nos cinemas aqui, né? Nessa região. Eu ia deixar o pacote de pipoca. Mas quando eu levantei, olhei em volta, não tinha nada. Eu peguei minhas coisinhas, botei tudo dentro do saquinho de pipoca e levei até o lixo. O pessoal também, tudo educado. A Bianca foi no banheiro e voltou antes de começar o filme. E aí o pessoal, ela tem que passar e o pessoal tem que recolher as perninhas, né? Essa sensação ruim, né? Sim. Mas o pessoal, tudo assim, ela falava obrigado e o pessoal, de nada, não tem problema. De nada. Diferença do brazuca que fica, tem que recolher minhas pernas. Eu odeio quando você tem que passar no corredor com as pessoas. Aí você tem que parar do lado do cara. Ele não vê você vindo e aí ele recolhe as pernas. Você tem que parar e aí ele olha, aí ele tira as pernas. E você não sabe como é que você fala. Você pode tirar as pernas, não tem como você pedir. Tem que ficar parado esperando ele entender. Mas lá naquele cinema, cara, aí do que o silêncio... Durante o filme tinha conversa? Nada. Zero. Um silêncio limpo. Uma delícia, mano. Uma delícia. Mas que doideira. É. Pra quem morar em São Paulo, eu recomendo ir pegar um dia, guardar um dinheirinho aí. E ir no... Mas não vai esculimbar também lá um negócio. Mas vai lá. É. Que no Aplex. É um baita de um cinema bom pra caralho. Eu nunca mais vou em nenhum outro cinema. Porque todas as minhas experiências em outros cinemas foram aquelas coisas que eu relatei aqui já. Aquela gritaria. Não consigo ver o filme. Ah, eu vou lá nesse e eu consigo. Então... Você vê que a sociedade vai se organizando. Ela vai se organizando em castas. Mas não é porque alguém organizou. É porque... É porque... E a gente vai preferir o lugar onde as pessoas são mais educadas. Exato. Claro. É. É. Você pode vestir um cosplay de ricaça por um dia também. Por um dia. Por uma câmera social, uma alpargata e vai no cinema. Quem sabe se o olerite. Tem uma forma de entrar nesse sistema dos ricaça que é... Tem muito ricaça que não tá nem aí pra aparência. Eles usam chinelo, bermuda e foda-se. A gente consegue se passar por esses caras fácil. Consegue. Então, tipo assim... Ah, deve ser um ricaça desleixado esse cara. É. É coisa de pobre se arrumar. É coisa de pobre se arrumar. Se arrumar pra ir pro shopping é coisa de pobre. O rico vai de álbuns de chinelo, bermuda e uma camisetinha básica. Crocs, é. A minha mãe, ela conta uma história que ela... Por um tempo, ela foi babar numa família de ricaças. E aí eles iam pegar um voo, acho que de São Paulo pra Rio e tal. E ela ia viajar de avião pela primeira vez. Minha mãe, como uma pobretona na época, ela mandou fazer uma roupa pra pegar o avião. Pra pegar o avião. Porque era coisa muito chique e tal. Aí a mulher lá, a chefe dela, falou Não, o avião é um... Você bota uma roupa confortável e tal, tal, tal. E o patrão de calça de moletom. De moletom, pantufa, qualquer regata, camisa de time, essas coisas. A véia arada lá pra esses lados aqui, os bairros milionários aqui, é tudo raider, bermudinha. Você vê o velho rico que tá num dia de tarde, a gente tá com o cabelo lambido pra trás. Aí tem a pancinha de chope. Mas é chinelinho, bermudinha, de boa. Camisetinha com os dois botão aberto, né? No máximo uma polo. No máximo uma polo aberta, assim. No máximo. É. O velho rico não se importa muito. O velho rico paulistão é uma figura muito interessante. O cabelo lambido pra trás é aquele sotaque de italiano. É. É meio que uma coisa, uma vibe meio sopranos, né? É. Uma vibe meio mafiosa, esses velhos. Ah, pro lado do estádio ali da Juventude, ali tem bastante, né? Sim. Os velhos da Moca são interessantes. E é tudo italiano pra caralho. Aham. Eu já fui ali numa região ali da Barra Funda também, que tem um monte de bar. Tudo um monte de bar do Palmeiras, assim. Tinha uns velhos bem característicos também, tomando cerveja original. Todos eles iguais. Um velho característico. Palmeirense. Tem muito palmeirense rico, né? Palmeirense milionário. Palmeiras é o time dos ricos de São Paulo? Não, São Paulo. Morumbi? Acho que é o São Paulo, né? Acho que é os dois, né? Acho que São Paulo é mais diversificado, assim. É meio contraste social. É, né? Mas o Palmeiras é o... Pô, é o Boça, né? É. Aí você fala isso e os caras da Mancha Verde vão querer nos matar agora. É verdade. Mentira. Não, tem pobre também no Palmeiras. Desculpa. Tudo no Brasil hoje tem que... Não, foi mal. Eu sei que também tem a classe trabalhadora que torna pro Palmeiras. É louco, né? Porque ao mesmo tempo que tem uns marginal que agredem os outros na rua. Tem o velho italiano. Tem o velho italiano que tem uma cobertura em Pinheiros. Porque o futebol é onde todas as classes se juntam e essa é a beleza do futebol. Democrático. Pronto. Os livramos aqui. Bom, vamos para as notícias do dia nesse climinha pós-feriado. Tô sentindo um climinha meio mais sereno, assim. Uma coisa mais... Parece que a gente tá morando no interior. É o trânsito, né? É. Tem ninguém na rua. Pô, esses dias foram deliciosos, cara. Segunda-feira pra vir pra cá foi uma delícia. Tinha trânsito nenhum, não tinha nada. Tô com saudade já, mim. Dessa época. Eu adoro a rua vazia, assim. E poder ir nos lugares. É. E na padaria. Tá tudo vazio. Comer um pãozinho. Pior que é, né? Trabalhar no feriado é bom, né? É bom pra caralho. A cidade tá vazia. Vamos fazer o contrário aqui? A gente só trabalha no feriado. É. Aí no dia que é normal, a gente não vem. Ninguém vem pra cá. Aí a gente já trabalha mais do que a maioria da galera no Brasil, né? Só tem feriado? Isaac Newton. Era Palmas, foi mal. Peguei. Bom, vamos ver o que as notícias de carnaval nos reservam. O que que é isso aqui? Melei, Rei Charles, Whindersson Nunes e mais. Novos bonecos gigantes arrastam folhões em Olinda. Olinda no Pernambuco? Olinda perto de Recife. É porque eu lembrei da carinha dos bonecos. É muito engraçado. Nesta segunda-feira de carnaval, o quinto dia da folia em Olinda foi marcado pelo tradicional desfile dos bonecos gigantes pelas ladeiras da cidade. Neste ano, uma das novidades é a homenagem ao presidente da Argentina, Javier Willey. Além disso, blocos de rua seguem arrastando multidão de foliões. O Whindersson Nunes, Ana Maria Braga, Chaves, Rei Charles, o boneco Chuck e Neymar foram outros homenageados com bonecos. Mas eles não tem parâmetros nenhum também, é qualquer coisa, né? É qualquer coisa que pintar na ideia. O Neymarzinho ali. Até o Jimmy Page tá ali. O Chuck tá bonito ali. É, eu melei. Não, do lado, esse aqui é o melei, esse aqui é o Jimmy Page, né? Não é o... Esse aqui não é o Isaac Newton? Ah, tá. Eu acho que é o Isaac Newton, sim. Essa é a referência que eu tenho, né? Ok. Esse aqui, barbudinho aqui, hein? Careca. Eu reconheço essa face, mas eu não... Então é o seu barriga, Cláudio Chaves. Ah, é verdade. Qual que é do boneco de Olinda? E aí, faz isso aí? Cara, o carnaval é uma coisa... É tipo uma miragem pra mim. Eu não consigo acreditar que é verdade isso aqui. Parece que foi feito no Mid Journey isso aqui. Essa imagem. Qual seria o comando pra criar essa imagem? Um povo desocupado deu uma festa. Até que tem mais fotos aqui. Olha a turma, a quantidade de gente que vai nesse lugar, bicho. Tem na próxima, a foto do Whinderssonzinho também, na próxima notícia. Na outra área. Na próxima notícia. Mas vamos ver mais fotos aqui da galera no meio da muvuca. Oh, Milley. Esse aqui é quem? Silvio Santos, eu acho. É? Não, parece o... Aquele... Falcão, brega. Parece o... Não é bate? Bate. O cara que apresenta na Record, lá, um... Ah, sim. Tipo o da Atena. Mariano Suassuna ali. Caralho, é pior que ficar bom mesmo. Tem um cara da polícia aqui. Será que é o Wagner Moura? Japonesa Federal. Eles dançam? Eles têm os braços... Os braços soltos, né? Aí eles dançam, tocam uma mu... Ah, Rita Lee. Olha o Butch aqui dançando. Aqui é quem? O Areano Suassuna. É, divertido os bonequinhos, pô. Mas é legal de ver de longe. Aqui tá mais vazio, ó. Tá mais tranquilo. Tá um pouco de medo. Vocês já foram em um bloquinho, assim? Fazer muvuca, assim? Já toquei um bloquinho. Já tocou? Já toquei caixa. Ah, tá. Bloquinho, assim... Achei que era cuica. Lá onde eu moro é meio tentativo de imitação de alguma coisa. No final é só uns funk tocando e um monte de gente aglomerada e bebendo. Olha o Whindersson, cara. Não faz muito sentido, né? O carnaval mais pra dentro do país. É, parece que é uma tentativa de alguma coisa, de pertencer. Olha os Beatles. O boneco dentro dos Beatles. Aqui tá o Coringa. Esse aqui é o... Maria Maria? Não. Isso que eu... Não, Purple Rain. Como é o nome do cara? Prince. Não, o Prince? Deve ser... Puta, eu não sei. Esse tá meio mal. Ou é o... Puta, quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. É o Michael Jackson? Não, não. Não é o BBD? Os caras falam de qualquer coisa. Aquela ali, ó. Atrás ali. É quem? É a... Gretchen? É a Gretchen? Acho que é a Gretchen. É muito bom. Me leia a Gretchen do lado do outro, né, cara? Vamos ver mais aqui. Essa aqui é quem? Não faço ideia. Ah, tem embaixo aqui, ó. Júlia Dutra. Primeira ganhadora do quem quer ser o milionário. Porra, nossa. Caramba, as referências que eles pegaram lá eram qualquer coisa, né? Ah, eu acho que no próximo a gente pode esperar a gente já. O Xavier me lê inchado. Tomou picada de abelha. Isso aqui é o quê? É coisa do Debode, porra. Maracatus na cidade de Tabajara. Nossa senhora. Isso é ritual. Nice. Eu tô fora. Ó o Kiko e o Whindersson. Ó o Michael Jackson, tá aqui, ó. Carinha do Lázaro, saco do Whindersson ali, ó. Ó o cara dentro do bonequinho. Como você ganha esse cara pra ficar dentro do boneco de Olinda dançando? Três Skol e um Derby. Ó os negócios que tem aqui no estúdio. Que sombrinha. O cara vendendo o quê isso? Uma água? Ah, não. Erivaldo Calixto tem 65 anos. Desenvolveu um mecanismo especial para pegar latas e garrafas com mais facilidade. Ah, isso aí é a coluna do cara que dói. E aí ele consegue abaixar pegar. Pô, mas desenvolveu uma mãozinha pra catar lata no chão e ficar rico, hein. Ó, ele é praticado pelos esportes da sorte, hein. Ó, bom. Esse cara tá rico. Isso aí eu tô precisando de um negócio desse, um pegador. Catar coisa no chão? Catar coisa no chão eu deixo lá. Você consegue até o chão? Não, porque aí eu vou... Eu não sei, cara. Antigamente era só abaixar e pegar. Hoje em dia tem que ter uma preparação. É igual levantar um peso no terra, assim, sabe? Tem que se encaixar numa posição, assim, que não vai me fuder depois o dia inteiro. Tem que fixar o quadril e descer e pegar o negócio gemendo muito. É, levantar uma caixa também tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia eu faço tudo gemendo. Tudo na minha vida eu faço emitindo grunhidos. Tudo. Pegar um negócio no chão, pra sentar, pra levantar, tudo. Qualquer coisa que eu faço na minha vida eu faço um som ao mesmo tempo. É, até os 21 isso aí não acontece, mas depois começa. Tô sentindo isso também. E o que assusta é que, tipo, você pensa, porra, eu tenho 25, né, cara? Eu tenho 25 pra todos. E eu tô sofrendo pra baixar. É. Eu fiquei assim depois dos 30. É, não, eu tô de boa ainda. Você é móvel ainda. De vez em quando você, depois que você começa a fazer uns negócios também, academia, não sei o que, melhora. É. Não, não melhora, não. Só, na verdade, não fica tão pior quanto era pra tá. Não, então, é, eu melhorei, falando assim, porque, né, 3 anos atrás eu era um vagabundo nesse sentido. Eu acho que era pra eu não conseguir andar hoje em dia, se eu não tivesse feito nada na minha vida. Mas eu tenho um benefício de eu poder, eu vou até o chão gemendo. Se não fosse academia, eu acho que eu não ia nem conseguir até o chão hoje em dia. Com 30 e... Não sei quantos anos eu tenho. 34. Tudo bem, gemer de vez em quando pra poder ter mobilidade do corpo inteiro. É. Eu não sei qual que é o poder do gemido também pra você conseguir fazer as coisas fisicamente. Se eu não desse o gemido, eu não conseguia pegar o negócio no chão. O gemido, ele tem o poder do... na cultura japonesa, nas artes marciais, tem o ki-ai, né, que é aquele grito que eles dão. É isso, o grito, o gemido. Mas ele funciona mesmo? Ele funciona mesmo? Ele dá mais força? Ele dá mais força. Ele, acho que ki-ai é energia... é ki-ai, são duas palavras, eu acho. E uma é energia e outra é interior, é algo assim. E aí, quando você solta ele... eu aprendi isso no taiko, mas tem no karate, no kendo, doa nessas coisas, é como se você buscasse lá no fundo da sua alma uma energia. Essas fantasias que japoneses adoram inventar. Mas o gemido, ele é meio que isso, você tá buscando energia lá no fundo pra conseguir levantar aquela caixa de livro. Eu imaginei que se você solta um som quando você vai fazer alguma coisa, você jogou energia fora. Se você não soltasse o som, você teria mais força. Entendeu? Não, o som... É, porque quando você dá o grito, você jogou energia fora. Você podia ter condensado no poder pra pegar o negócio no chão ou dar o soco. Mas não, mas a verdade é o contrário, você gera energia quando você grita. É, é como se fosse você tá aproveitando 100% do seu corpo, você tá aproveitando mais, 110% do seu corpo. É o nitro. É, é a alma. Se você tá fazendo um movimento, você tá usando 100% do seu corpo pra fazer aquele movimento... Você vai fazer melhor. O grito, ele é mais 10% de alma. Mas é isso mesmo. Então tá aqui os bonecos de Olinda da Gretchen. Nossa, peraí, mas isso tá meio feio, cara. O da Gretchen? Parece que ela tá com a tcheca aberta. Parece que o cara entrou nela e mostrou pras pessoas, ó, tô aqui dentro, gente. Tá nascendo. Tá dando a luz. Eu descobri o que tem aqui dentro. O Aedes aegypti tá saindo da Gretchen. Ô, o que que é isso aqui? Ah, peraí, isso aqui não é Roberto Carlos? Com a roupa da Globo? O Roberto Carlos acho que era outro. Porra, era bom o Casa Grande, cara. Tá aqui o Senna, a Rainha Elizabeth, Chuck, Chaves, é. Turma toda do Chaves. Todo mundo do Chaves aqui. Ô, o Ronaldinho Gaúcho ali. Ô, o Vini Júnior. Caralho. Vini Júnior. Ronaldinho Gaúcho. Esse aqui, esse velho, eu sei quem é, não? Um cara do teatro? Não sei quem é esse cara. É, parece Jimmy Page mesmo, mas não acho que não é, não. É, os nordestinos não são muito fãs de Led Zeppelin. Bom, essa foi a sua cobertura aqui do Carnaval de Olinda. Nem precisa ver a próxima, que já viu tudo nessas fotos aí. Pronto. Carnaval de Olinda, parabéns você que é de Recife. Temos muitas pessoas que nos escutam lá do Pernambuco, né? Se eu quiser ligar pra cá pra explicar o que que é isso aqui, porque eu não entendi bolhufas do porquê existem bonecos de Olinda. Vamos pra próxima notícia de hoje. Ah, esse aqui, puta, esse aqui é triste. O jogador de futebol é atingido por raio e morre em jogo na Indonésia. Septaim Raharja. Raharja, jogador de futebol do Subang, foi atingido por um raio durante uma partida na Indonésia, na região de Bandung, no sábado. O atleta de 34 anos foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Aspas para a esposa da vítima. Houve o primeiro raio, que atingiu o solo e depois de alguns segundos, o segundo atingiu o Septaim. Outra testemunha relatou que quando o raio caiu, todos caíram imediatamente, inclusive a vítima. Depois todos correram, mas Raharja não se levantou. Em um período de um ano, esse é o segundo jogador de futebol atingido por um raio na Indonésia. Então tem alguma coisa acontecendo lá na Indonésia, esse vídeo é triste. É profissão de risco o futebol na Indonésia. Eu vi esse vídeo aqui em casa, ele é bem triste, ó. Dá uma ligada. A galera trocando... Mas peraí, não tem time adversário? Parece que eles estão no aquecimento ainda. Trocando passes... Pum! Mas isso aí é Deus, né? Isso aí é Deus. Deus escolheu, né? É muito After Effects, cara. Tomou um cartão vermelho de Deus, né? Você tava postrando errado, pô. Você é lateral. Tinha que tá mais aberto. Se tivesse mais aberto, não tem necessidade de estar tão fechado assim. Tinha que tá mais pra frente. Isso aí parece uma cena de The Boys, que o técnico tem superpoderes e o cara fez uma cagada. Aí ele só faz e... Morreu. É aquelas cenas do começo do The Boys, né? Mas isso aqui é escolha, cara. Não é possível, meu. Olha isso. Foi direto no cara, bicho. Caralho. Receba! Receba! Esse aqui tava com uma correntinha de metal. Porque tem jogador que usa correntinha de metal. De metal. De metal. De metal. Era o único que tava usando. Ó, aí ele deita e fica, ó. Esse aqui, você vê do lado aqui, ó. Quando dá o raio. Uma turma cai no chão, ó. Esse cara cai e uns outros caras caem. Ó. Deu o raio. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele tá caindo, ó. Caiu. Ele foi só um amarelo. Só tomou um amarelo. É. Consegui levantar. Tava mal posicionado, mas não tem problema. Passou a rasteira só. Cara, mas que bizarro isso aí. Ó, tem que levar em consideração que é triste, é muito triste. Meus pêsames pra família. Mas na visão do técnico, você perdeu um zagueiro. Assim, podia ter sido no atacante. Podia ter sido no, sabe? No craque do time. Pode ser uma boa, porque se o Tão Ciro já tivesse feito todas as substituições. Ele pode... Tem alguma regra que prevê quando Deus tirar de campo um jogador? Você pode substituir por outro? Ou é melhor respeitar as normas do senhor e não colocar outro em campo? Será que o juiz tá disposto a atravessar a decisão de Deus? O time ficou desprotegido pela lateral ali, né? Você já viu o que acontece com quem faz cagada, né? Então se você vai desrespeitar a ordem de Deus, o próximo pode ser você. Você já deve ter um puta medo de colocar outro cara na lateral lá. Será que eu coloco? Será que eu não coloco? O que será que ele quis dizer com esse raio, né? Olha lá, meu. É direto no cara, bicho. E não é do lado, não é perto. A região que tinha ao redor, né? Podia ter caído em qualquer lugar do estádio, caiu nele. Ou também Deus tá querendo dar uma chance pro reserva, né? Que agora ele vai ter que jogar, né? Pode ser Jesus, inclusive. Jogador ateu isso aí. Que você sabe que empresário normalmente força, né, o atleta dele pra entrar em campo, né? Então provavelmente o lateral de reserva é filho de Deus. Ou seja, descobrimos onde Jesus está. Tá jogando na Indonésia. Ele voltou a ir em reserva do time na Indonésia. Orou muito. Aí teve que... Pô, eu preciso fazer essa obra por esse jogador aqui, né? Porque não teria outro jeito dele aparecer, né? Essa é uma boa forma. É, você tem que cuidar também quando você quer muito alguma coisa, né? Às vezes o que você quer precisa de sacrifícios. O que você quer tá ocupado por outra pessoa. E se você rezar muito, pode ser que Deus cumpra o seu pedido. Mas não vai ser muito bonito, né? Se você fosse Deus, se você torcesse pra um time, você vê que aquele lateral lá só faz cagada e o técnico não tira. Ah. Então. Tem uns caras que dão vontade de fazer isso às vezes, né? Quando eu vejo o jogo do Grêmio lá, eu fico com a mãozinha assim. Eu queria matar esse cara, velho. Talvez a torcida do Santos teria matado muita gente na temporada passada. Pois é, na verdade, isso aqui é o sonho de todo torcedor, né? É ter um poder de tirar um cara desse de campo. E aposentar ele. Então, será que os caras... Porque tem esse time, tem torcida, tem uma galera que acompanha e tal... Aparentemente não, o estádio tá vazio. Um pouco mal de público, mas... Será que teve jogador comemorando? Será que eles são tão envolvidos com futebol lá que nem a gente que eles comemoram quando... Que eles comemoraram quando mataram o cara? Será que tinha um cara assistindo em casa e quando ele morreu o cara fez... Graças a Deus. Ainda bem, vai botar outro. Será que o reserva da lateral, ele fez assim... De leve, assim, só um soquinho no banco de reserva. Só aquecer. Em algum momento ele pensou, a próxima eu vou jogar. Não é possível. Agora é minha... Pô, se não for agora, quando vai ser também, né? É, o cara... Porque é mais que o técnico tem que entender, tem que passar pra entender que é pra me colocar nesse jogo. Não, em algum momento o técnico pensou, puta que pariu, agora a lateral, próximo jogo aqui... Ah não, mas o cara morreu, vamos pensar nesse depois, né? Pô, esse é o segundo cara que morre em um ano. Então de fevereiro de 2023 até agora morreram dois caras atingidos por raios na Indonésia. A Indonésia é um país meio fudido, né? É tsunami, é raio. É, e é pobre pra caralho também, né? Tipo, os caras, eles... Uma coisa nos Estados Unidos ter tsunami, país bom pra caralho. Agora a Indonésia é um país fudido que se fode com até desastre natural. Vamos ver aqui, Indonésia é um país que fica entre a Tailândia e a Austrália. Então é uma ilhazinha, perto da Papa Nova Guiné também. Com a bandeira igual a da Polônia. Pô, mas tá bonita essa foto aqui da Indonésia, ó. Parece um pobre não. Parece a paulista, pô. Uma rotatória, foram mais espertos que a paulista. É verdade. Você sabia que a Indonésia tem mais habitantes que o Brasil? Loco. Essa ilhazinha? É daquele tamanhozinho. 273 milhões. Caralho, meu. Caralho, é bem menor. Pô, mas é bonito, hein? Tá dando vontade pra lá agora. Pô, dá um dia e uma hora pra chegar lá. A Indonésia é aquele país que... Matou o brasileiro lá que levou cocaína pra lá, né? Ah, é verdade. Lá muito tempo isso. Puta, lembra dessa polêmica? Que o governo se meteu. Era a Dilma, eu acho, na época, presidente. Tiram salvar ele, não rolou? Não rolou, cara. Sinto muito, cara. Traficante aqui vai pro saco. Tomou um executê. Foi, era... É tiroteio, né? A K-47 que eles executam os caras. É? Eles botam a faixa na... Eu lembro da execução dele. Acho que prende ele num poste e venda ele no olho. E aí os caras com as K-47 metralham o cara. Por que vendar, Serana? Vai morrer já. O que muda faz? O que defensa faz? Olha aqui, é só isso aqui na Indonésia ou será que é isso aqui também? Porque aqui tem Singapura. Singapura é um dos lugares mais ricos do mundo. Singapura, você não pode ser gay. Não pode? Não. Pô, essa região aqui tá boa, hein? Nem vagabundo. Vamos pra lá. Nem vagabundo. É, os caras lá se jogam por não dar orgulho pros pais. Se jogam dos... Ah, é meio Japão, então. É. Interessante. O Brasil estaria muito bem resolvido se tivesse isso na nossa cultura. Pô, é verdade, cara. Os vagabundos roubando aí, é isso aí. Só que eles não têm vergonha. Se todo cara que não deu certo o Brasil se matasse, o Brasil seria um excelente pai. Seria uma delícia. Uma região ali, é perto da China, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Vietnã. É aquela região do globo ali que eu não entendo muito bem. Nossa, eu nunca dei um zoom nessa região. Mas tu não queria ir pra Tailândia? Não é teu sonho? É, mas Tailândia já tá em outro lugar aqui. Tá aqui, pô. Tailândia já tá aqui em cima aqui. Eu tô falando desse meiozinho aqui, ó. Ah, mas é um pulo aqui, ó. É Paraná-Santa Catarina. O Mianmar também é interessante ali, né? Mianmar? É o que o cara foi lá, como é que é o nome do cara lá? Dela Cumbre? É verdade, aham. Ele fala desse lugar, né? Pô, gostei da Indonésia aqui pelas fotos, pelo menos. Vamos jogar aleatoriamente um boneco na Indonésia? É um puta destino turístico. Muita gente vai pra lá. Vamos jogar aqui no meio da... Pô, mas são várias ilhazinhas, vamos ver. Ó, nem tem Google Maps direito lá. Vamos lá. Vamos jogar aqui no meio. Enrole. Putz. Ah. Desiste. Caralho, é um... A mata horrível. Olha as casas quebradas. Tem um banner de um político aqui, ó. Perdi. Sumiu. Olha as casinhas. Cara, tem um canal gringo que eu vi que o cara, ele vai... É no Mianmar, mas é a mesma coisa desse lugar que você jogou. Ele contrata um tiozinho que leva ele de moto pros lugares que ele quer ir. Paga 50 centavos de dólar. É tipo isso. E aí o cara, ele para, faz umas paradas, mas não é pra abastecer, é pra chumbar. Ele fica dirigindo bêbado, ele cai de moto com o cara na garupa. É uma coisa bem Brasil esse lugar aí. Eu joguei em outro lugar aleatório aqui, tá um pouco mais civilizado. O que é isso aqui? Ah, uma escola. Que é um museu, eu acho. É. Parece uma USP, né? É, acho que é a universidade deles, né? Não consegui achar um lugar bonito, vamos ver. Cara, é louco, né? Porque é um país que tem outras regiões que são, tipo assim, ilhas, assim, né? Um país com várias ilhas, né? É, são muitas ilhazinhas pequenas. Olha só. Aqui, pô, parece São Paulo essa parte aqui. Isso aqui é a... Como é que é? Orfanatório ali. Aparece a Sepan aqui no... Orfanatório. Como é que é o nome? É que tem orfanato, tem oratório. É o mesmo cara misturou os dois. Orfanatório. Mas é isso, nenhuma leva a nenhum lugar, aquelas duas ali. Aqui tem obras. Caraca, tá difícil achar um lugar bonito na Indonésia, hein? Aquelas fotos se encanaram violentamente. Cara, isso aí parece litoral. Litoral, as praias que meu pai ia quando era criança. Ilha comprida. Vamos jogar na Singapur aqui. Puta. Cara, parece que a gente foi pro mesmo lugar. É. Ruim também é a Singapur, hein? Se tem isso aqui no lugar, já percebeu? Essa, essa... Calçada quebrada. Calçada quebrada, mas vai pro outro lado aqui, dá um 180. Essa planta aqui, ó. Se tem isso aqui, o lugar é ruim. A palmeira? Essas palmeiras. Coqueiro, palmeira. Coqueiro, isso aí? Isso aí é meio bananeira, né? Bananeira. Se tem bananeira, fodeu. Cara, se tem uma bananeira no meio da cidade, bicho, fica preocupado que você não tá no lugar bom, não. Pior que é que você jogar o bonequinho no Brasil, vai cair num lugar assim, quer ver, ó. Vou tocar o bonequinho eletronamente no Brasil. A gente é um gringo agora, tá? A gente tá na Indonésia fazendo podcast sobre o Brasil. Vou jogar o bonequinho eletronamente no Brasil, cara. Vamos ver onde é que vai cair. Ó, a mesma coisa, mano. Um pouquinho mais... O asfalto tá melhor. Um pouquinho mais legal, mas ó, meio que a mesma coisa, ó. As árvores. Cresceu essa aqui, ó. Parecido com aquela lá. A bananeira. O que que tá em promoção ali por 2,99? A melhor pamonha por 2,99. Com certeza o Brasil. Terça, quarta e quinta, dia da pamonha. Caí aqui na Lusíânia. Tem algum ouvinte de Lusíânia? Estado do Goiás. Caí no melhor pracinha aqui. O que que você tá falando da Indonésia? Ah, tá. O cara morreu na Indonésia. Lembrei. Teve um caso no Brasil que foi assim, mas o cara não morreu, né? Tomou raio? A chuteira do cara. Pegou na... Porque o raio, quando ele vem do céu, ele... Ele meio que se... Ele vem de cima e de baixo ao mesmo tempo, né? É, ele se conecta, né? É um plugue. É. E aí o raio foi cair no cara e pegou o... Pegou na chuteira dele. Abriu a chuteira de lado, assim. Mas não deu nada. Ah, não... Faz uns 5 anos. Não entrou nele. É. Quebrou a chuteira. Pegou igual um tiro, pega de raspão, pegou um raio de raspão. Eu lembro aí, eu de ouvir essa história que o raio, ele não... Ele não vem de cima, ele... Tem dois e eles se conectam. Aham. Na terra. É. Então o que vem de baixo e de cima... Pai, quando eles se conectam é que a gente vê a explosão. Que a gente vê quando dá o raio. É doido, né? É como um cara... Se eu estiver em cima de uma tampa de metal daquelas de bueiro. E o raio vai cair em cima de mim. A parte que vem de baixo, a tampa de metal tanca? Quer dizer, eu acho que não. Tem que ser uma tampa de borracha, né? A de metal, ela piora, né? É. Tem que estar de chinelo. Se esse cara tivesse de Havaianas... Chuteira não é de borracha? É de couro? Depende da chuteira. Depende. Tem chuteira de plástico, de tudo, né? É. Se for de borracha, ele estava salvo. A minha mãe falava pra... Quando estava caindo o raio, eu ficava andando de chinelo na casa. Nada descalço. Andando descalço. E o ônibus borracha, aquele da Adidas, grosso. Aquele para... Aquele para-raio, não. Aquele se chuta o raio de volta. E o para-raio, hein? Podia ser uma propaganda boa do chinelo, né? Se chuta o raio de volta. O para-raio é metal, né? Então, aí é um negócio que puxa o raio. Eu acho que é isso, é. Manda lá pra terra, né? Não é? É um fio que fica lá em cima. E aí ele desce e ele é aterrado. Ah, é? Puta, deve... Isso aí é muito fácil dos caras virem encher o saco e me corrigir depois. É, o Zé Ciente. Mas não dá pra gerar energia de raio? Você não pode juntar a energia? É, a gente podia, em vez de mandar lá pra terra pra ele só mandar embora isso aí, a gente podia mandar pra um geradorzinho desse que a gente tem. É. E os caras gastando com placa solar. É. É uma grande descarga de raio, então, o para-raio. Como que é? É uma grande descarga de raio. Porque aqui em São Paulo, todo prédio muito alto tem um para-raio lá. Que é pra proteger nós, velhos mortais. Então o raio bate no para-raio e aquele negócio manda lá pra terra. É. E essa energia vai pro caralho, é isso? Vai pro caralho. Que é muita energia, né? E aí ele manda só pra terra. Eu acho que é isso. Vamos supor que seja. Se a gente tivesse algo ligado a ele. Pô, um minerador de Bitcoin. A gente bota um para-raio e aí o fio vem e vai pra um PC minerando Bitcoin. Servidor inteiro, acho que dá pra... A gente minera milhares de Bitcoins com raios. Dá pra fazer isso. Os caras tão rindo de mim. Existe um jeito. Existe um jeito de fazer tudo. É. Você consegue guardar energia solar, você não consegue guardar energia que já é uma energia. É. Será que é porque ela vem forte demais? E aí ela queimaria os aparelhos eletrônicos? Porque energia solar é um solzinho que fica batendo ali devagarinho e tal. E aí dá pra processar, dá pra... É, mas aí você transforma num raio, né? O quê? A energia solar? A energia solar, né? Ela vira um raio e liga aqui os PC tudo, né? Isso aqui tá ligado pro raios, né? Sim, mini raios. Mini raios. Agora, como é que eu não posso pegar um raio e transformar energia... Eu não posso pegar um raio e transformar ele num raio? É. Guardar ele como um raio pra... Fazer o contrário, né? Já sei. O quê? Você vai botar o para-raio, aí o fio... Sabe quando você desencarpa o fio de cobre? São vários fiozinhos? Aham. Você vai pegar esse fio e vai tirar ele e vai começar a soltar ele em várias cabecinhas de fio. Você vai começar a abrir o fio. Sim. Fio de cobre. E aí pra cada pontinha daquelas vai uma fração de raio. Ah, tem que ter um para-raio com mais entradas. Isso. E aí você vai dividir... Você vai dissolver a energia do raio. E aí dá pra ligar notebook, dá pra ligar micro-ondas. Porque hoje que eu sei, é uma placa de metal que é o para-raio. Pá, é isso. Aí ele bate ali e causa tudo isso aí. Se tivesse vários pequenininhos e conseguisse dissolver o raio e transformar energia, ninguém mais ficava sem luz, né? Não ia ter mais apagão. A gente ia agradecer quando cai raio. A gente ia ficar com a anteninha de para-raio. Pra recarregar as pilhas da casa. O para-raio na minha... Eu acho que é uma antena, né? Uma antena? Um para-raio? Vamos ver como é que é um para-raio. Tem aqui a definição do para-raio. Vai. Consiste geralmente em uma haste metálica com pontas feitas de metais como aço, alumínio ou cobre, que captam a descarga e conduzem a corrente. A ponta metálica, quando carregada, gera um campo magnético que atrai o raio, permitindo a condução até o solo. E do solo, aí... As formigas que se virem. O que vai acontecer com elas lá embaixo? As minhoca que... Mas olha só, parece uma mãozinha, senhor. É um tridêquo do capeta. Ih, isso aqui deve ter várias teorias sobre isso aqui. Ondas RARP. Liga pro fogose, velho. Parece um... Parece um negócio meio... Meio do mal mesmo. Mas esse aqui é mais normal, ó. É só um bagulho. Só uma ponta reta. Olha aqui. Os raios sendo atraídos pelos para-raio de prédios. Puta foto, hein? Tá vendo? Tudo indo para os para-raio. Parece um sistema nervoso, né? Um raio. É, você sabe que o cérebro é assim, né? São raios acontecendo. É. Todos os pensamentos que você está tendo agora para falar aqui no programa são... São conexões... Mini-raios que estão... Você... É um... Quando você tem uma... É uma chuva que está acontecendo na tua cabeça agora. Quando tem o brainstorming... Ele não é à toa, que é esse nome, né? Ele é uma chuva de raios. É. Todos os pensamentos que você tem é um raio, Sabina. É um mini-raio dentro do seu cérebro. Todos os pensamentos. Inclusive esse que você está tendo agora, tentando entender isso, é um raio que está tentando conectar um com o outro. Aham. E aí quando vem aquelas ideias de tipo... Ah! É tipo um puta raio. É um trovão incrível que aconteceu. Thor chegando. É. É muito parecido com isso, né? Se tiver uma foto do nosso cérebro, vai ser muito parecido com esse negócio aí. Esses raios se conectando e batendo nas coisas. O AVC é um tipo de raio? É uma ideia muito fodida que chegou assim. E aí ele não dá conta. O AVC eu acho que é quando o raio destrói a casa de alguém. Uhum. Quando não bate no para-raio. Caiu uma vez um raio na minha casa. É, foi um AVC que você se livrou, você ia ter um AVC. É verdade. Caiu na telha. Aí a telha... Aí é sequela, né? Porque a telha caiu e quebrou. E aí a casa fica o quê? Beio torta. Beio torta. A pessoa ficou um pouco torta também. O AVC é um raio que caiu na casa de alguém. E logo depois, o meu tio caiu um raio também. Da casa dele ou nele? Nele. E ele morreu de AVC. Coincidência, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas ele morava na frente de casa. Na minha casa caiu. Na telha e no meu tio. Você estava fazendo alguma... Você foi lateral de algum time, alguma coisa? Eu era lateral. Eu era zagueiro, né? Bom, você entendeu tudo sobre para-raios hoje aqui no Desinformação. Depois a gente fala sobre o jogador da Indonésia. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tem as porradarias do carnaval? Tem. Tá. Um pouquinho mais pra baixo. Que é aí que os raios deviam estar caindo, né? É verdade mesmo. Nossa. Não tinha que ter para-raio, né? Perto do carnaval, o bloquinho. Tira os para-raios tudo. Desliga tudo. Desliga os para-raios. Sabe o que podia fazer? Pegar os para-raios e ligar eles no carro de som. Nos carros alegóricos. E aí se um raio... Pra queimar. É, pra queimar e queimar as pessoas ao redor, né? Porque... Pô, teve um negócio da Ivete lá que explodiu, ó. É? Tem aí também. Tem aí também. Então foi assim, alguém já tentou se livrar desse problema. Tô tentando ter uma ideia que já tiveram. Algum ouvinte do Desinformação hackeou lá o carrinho da Ivete lá. Mas os caras vivem roubando ideia nossa aqui. Já teve já o drone bomba. Já... Já viu isso? Não. A minha ideia do drone Molotov, o cara fez. Só que ele aprimorou a minha ideia. Ele colou o rojão no drone. Ele levantou o drone e começou a atirar a rojão numa festa que tava fazendo... Ah, eu não lembro. É sensacional. A espancadaria aí tá na notícia da voadora do policial. Tá, então vamos... Antes tem a... Tem essa aqui, ó. Camarote na Sapucaí serve comida preparada dentro do banheiro masculino. Jesus. Um camarote no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, estava servindo aos convidados comida preparada dentro de um banheiro masculino. Pô, isso aqui é a prova final de que... Deu já. Deu desse povo, desse país. Deu de tudo, porque... Essa é a festa tradicional brasileira. E o cara tá se alimentando de... Tipo assim, você tenta ver o fenômeno de fora, não de dentro. Ver que você leu num livro milenar que fala sobre uma civilização... Uma ficção. Que estava se alimentando de comidas preparadas em banheiro. Você pensa, pô, esses caras... Agora eu entendi porque eles foram extintos, porque eles não existem mais. Então a gente tá vivendo no meio desse período. Esse conto, alguém vai ler algum dia. Esse livro de história, alguém vai ler algum dia isso. É, não precisa ir muito longe. Na época do Covid, as pessoas falavam... O quê? Os caras tão comendo morcego lá na China? É isso mesmo? Aqui os caras tão comendo comida de banheiro. Não tá muito distante. A dona do buffet e o responsável pelo lounge da Sapucaí foram presos após fiscalização da vigilância sanitária e da polícia civil. Os agentes da vistoria encontraram 500 quilos de alimentos no banheiro, armazenados sem refrigeração adequada, junto a objetos como meias e mochilas. Toda a comida foi descartada. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, as cenas dos alimentos sendo preparados em um banheiro deu nojo. Um órgão, uma entidade pública não sente nojo. Segundo o Ministério Público, a cena deu nojo. Você é um prédio, cara. Você não tem... Você não sente nojo. Você já fala que é ilegal. Cara, isso aqui é incrível. O Ministério Público sentiu nojo. Vamos ver a notícia. Essa aqui. Dona de buffet é presa por cozinha de camarote dentro de banheiro. Camarote, hein? Era do camarote. O cara pagou caro pra comer essa merda aqui. Vamos ver. O povo que tava no camarote, Bela. Ai. Depois da fiscalização bater, tem que ler mais coisas. Nossa Senhora, meu. Que país é esse que a gente vive, cara? Que que é isso? É que ela tá tentando fazer carinha de nojo pra ser engraçada. Cara, mas você lembra antigamente quando as pessoas eram competentes e profissionais? Você lembra dessa época ou só eu que vivo na minha cabeça lembrando dessa época? Não, na faculdade, se você falhar uma palavra, uma vírgula, no tpe... Porra, eu lembro de fazer matéria no saguão com o microfone como se fosse um link ao vivo. Cada gaguejada a professora vinha e... Não, corta, vai de novo. E te ensinava a fazer o negócio. Eu lembro da... Era uma mulher que fumava. Era apresentadora do SBT, inclusive. Ela era do jornal. Tipo o jornal da... Professora de jornalismo fumante, né? Isso, isso. Eu lembro do... Meio homem, né? Qual que é o nome dela? Mas era boa. Era uma velha com aquela voz de cigarro. Aquela voz de cigarro. Ela ficava puta se você gaguejasse. Se arrasca qualquer coisa, ela vinha te xingar. Agora, olha isso aqui, meu. O que que... Vamos ver de novo isso aqui. Isso aqui é sensacional. É pior do que o banheiro. Vamos lá. O povo que tava no camarote, Bel. Tudo que eu entendi, ela não tava conseguindo ler. Ai. Depois da fiscalização bater... Nossa. O que que é? Ela tá tendo aquele... Parasia de Bel. Sabe aquela paralisia de Bel? Que o cara começa com o olhinho aqui, começa a piscar o olhinho. Tá vazio na... Olha só, cara. Tem que ler mais coisas. Lá no local, duas pessoas... O que que... Eu quero entender o que ela quis falar. Peraí, deixa eu voltar. Tem que ler mais coisas. Tem que ler mais coisas. Sim, é o teu trabalho. É ler o que tá nessa tela, não é? Você não decide se você vai ler mais coisas ou não. Lá no local, duas pessoas... Ai, vem a reportagem, por favor. Roda. Nossa. Virou as costas. Foda-se. Virou as costas. Cara, que saudade quando o mundo era normal, bicho. Caralho, é tudo ruim. Vocês não percebam também que ninguém mais se importa em ser bonito e agradável? É tudo uns monstros na rua. Você sai na rua e é todo mundo monstruoso. É. Eu tô com o meu olhar viciado, é... É todo mundo balançando, andando balançando e... Eu tô louco. O chinelo de dedo. O chinelo e todo mundo... Lembra antigamente quando você... Desculpa, mas quando antigamente ser gordo era feio. Você meio que... Você via poucas pessoas que estavam acima do peso. Hoje você vê todo mundo tá fodido. Todo mundo tá horrível. Uma pança gigantesca. Ninguém sabe falar. Tá tudo estranho. Ah, vai sempre gritando. Será que eu tô muito radical na minha visão? Não dá, não tá certo. Vamos ver aqui o banheiro, vamos lá. ...da Cidade Nova, no Sambódromo, prenderam duas pessoas em flagrante neste domingo... Parece uma cozinha, pô. A pia de lavar a barba ali. Ó, tá tranquilo. Carnaval. Foram de tiras a dona de um... O banheiro é esse? O tamanho do banheiro. Olha lá, esse aí é o vaso ali, ó. Ah, ali é os vasos. Ai, ai, ai. Pedo. ... responsável por um camarote localizado no setor 13 da Marquês de Sabucaí. Os alimentos eram preparados e armazenados... Ah, mas isso é Rio de Janeiro, tá tudo bem. Olha os arroz aqui, ó. ...da instalação. Os detidos vão responder por crime contra as relações de consumo. Segundo os policiais, cerca de... Crime o quê? Peraí, deixa eu... Crime contra o quê? ... responder por crime contra as relações de consumo. Relações de consumo. Entendi, relações. Segundo os policiais, cerca de 500 quilos de alimentos foram encontrados no sanitário e no camarote. Toda comida foi descartada pela equipe de fiscalização. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, a Liesa, afirmou que o camarote Lau de Sapucaí não tinha autorização para a instalação de uma cozinha no local e que o banheiro estava sendo utilizado de maneira irregular. Isso aqui é o... do desfile, daquele que a gente vê na Globo. É. É isso. Então é o... Isso é o dos Globals, então, camarote. É onde fica lá os jogadores de futebol, os caras comendo tudo comida de banheiro. Caraca. O caso aconteceu durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval Carioca. Olha, voltou para a mulher ali, a apresentadora. Caramba, que loucura essa apresentadora. Essa mulher não está no dia bom, ela deve estar de ressaca, bicho. É, né? Ela parecia meio... O que que isso aqui é? A maquiagem esconde a ressaca, mas eu acho que ela... É no meio do carnaval, né? Ela está completa também. Vamos ver de novo esse livro, isso que é sensacional. É apresentadora, chamada para camarote, enche a cara. Rio de Janeiro ainda. Será que ela estava nesse camarote por isso que ela sentiu tanto? Puta que pariu. O que estava no camarote, Bela? Ai. Depois da fiscalização bater, tem que ler mais coisas. Lá no local, duas pessoas... Ai, vem a reportagem, por favor. Ai, vem a reportagem. Sensacionosa. Essa mata... É o jeito que ela chamou a matéria, cara. É a matéria dessa mulher, cara. Se até o machine que literalmente vive nessa pucáia foi driblado, é que alguma coisa está errada. O comentário da turma no vídeo aqui. Quando eu falo que carnaval é uma merda, o uso intelectual me critica. Tô nem aí. O cara tá pirando sozinho na casa dele, né? Você vê que o cara tá numa batalha interna ali com alguém. Sim. A festa é de rico. Imagina o que fizeram com os pobres. O outro perguntou. Deu dor de barriga? São os funcionários dela. Olha como elas não a menor por ninguém em sola estaestais. Ok. Esse é o comentário da Maria Borges Chagas. Cara, o que ela quis dizer, meu? Que doideira. Comida pro gado gadoso. O outro respondeu. Que título embolado demais. Ah, é. Ficou ruim mesmo esse título aqui. Bom, mas é, cara. É isso que esse povo merece, né? Vamos combinar? Eu não me surpreendo mais com nada que aconteça no Brasil. Eu acho que é isso aí mesmo. Tô ansioso pelo próximo golpe. É. Agora que o tigrinho, já todo mundo já sabe e tal, eu tô querendo o próximo já. A gente não faz ideia das coisas que acontecem que a gente não fica sabendo nesse país, cara. Se a cozinha em banheiro de... De... Sambódromo. Se isso aqui tá acontecendo, imagina o resto que a gente não sabe. Às vezes eu penso em quanta bactéria a gente coloca na boca aí de restaurantes que a gente não sabe como é que é a cozinha. É. É triste o negócio, hein? Será que pegou uns coliformes fecais? Opa. Algum rango aqui? Então, mas o que é que pede arroz no sambódromo? Achei estranho aquele arroz ali. Como é que tem aqui de comida? Eu vi uns frangos descongelando aqui dentro e um arroz aqui. É. Vamos ver lá na parte dos banheiros, onde o pessoal tava cagando. Aquele... Pão ali também. Pão naquele negócio preto ali no fundo ali. Tem uma zero fryer aqui. Pra fazer a coxinha. Pô, se bem que dentro onde era o banheiro pro pessoal mijar, tem umas caixas. Deve ter comida dentro. Lembrei do Jacão, que ele ia nas cozinhas e vomitava, lembra? Nossa. Não sei, moleque. Aquela série é muito boa, mano. Pô, tem uns episódios que é muito falso, cara. Não tem como. Você achava que era falso? Nossa senhora. Ele chega brigando assim de um jeito muito mentiroso. E os caras que eram donos dos restaurantes também. É. É muito ruim, cara. Ah, eu achava que era real cair naquele negócio. Não sei se é falso, mas tipo, tem uns que parecem muito mentira. Mas muito mentira. Eu lembro daquele que ele sobe na cozinha, na dispensa do cara e abre o freezer e tem um monte de carne podre e ele começa a vomitar. Aí virou um... Tem um filtro no Instagram que você filma a sua cara e aí o Jacão, ele abre a panela e a tua cara tá dentro da panela. Aí ele fecha e fica... Saudades desse... Isso é muito antigo, cara. Caralho. Filtro do Instagram. Como é que era o nome desse programa? Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade. E aí